Oi meninas, estou aqui para ensinar os pássaros, já pintei algumas flores, algumas folhas, vou pintar mais uma folhinha aqui para vocês, para ver o jeitinho da folha. E uma flor e o passarinho, que está todo mundo apaixonado pelo passarinho. Então, eu vou passar aqui um clareador, um pouquinho de coisa, um pouquinho de branco, suavizo bem e com uma tinta de um lado só, só de um lado, eu vou marcando a minha folhinha. Outro lado. Um pouquinho de clareador. Um pouquinho de branco, e o verde vai formando a folhinha. Usando a tinta sempre de um lado só. Vou pintar essa, essa e vou fazer essa parte de baixo. Porque sempre que nós vamos pintar, nós precisamos pintar o que está embaixo primeiro. Essa folha, como está bem embaixo, eu vou passar um verde aqui, porque ela tem que ter um tom mais escuro aqui. Porque ela está embaixo. Então, passo o verde, sempre soltando bem a tinta. Passo um pouquinho de branco nessa parte de cima. Aqui, a parte da ponta, né? Na verdade. E aí, eu volto com o verde. Aqui, ó. Já formando a minha folhinha. Agora, eu vou fazer do outro lado, a mesma coisa, ó. Tinta sempre de um ladinho só. E aqui, um leve risquinho. E muita gente fala, ai, não consigo fazer esse risquinho do meio. Esse risquinho do meio, você tem que fazer com a tinta de um ladinho só. Pra poder ficar legal, né? Pra ficar bem fininho. Senão, ele não fica fino. Então, aqui a mesma coisa. Vou deixar um verde mais escuro aqui. Porque ela está embaixo da outra. E já vou trabalhando aqui, ó. Tá vendo? Essa não carrega o pincel de tinta, tá? Põe o suficiente que dá pra fazer as voltinhas. Lembrando que nós temos que aprender a girar o pincel no dedo. Né? Fazer isso aqui, ó. Girar o pincel no dedo. Quando você aprende a girar o pincel, fica mais fácil. Você não precisa girar o braço. Você gira só o dedo, ó. Tá vendo? Esse movimento de girar o pincel. Agora, vamos fazer essa parte de baixo aqui, ó. Que ela tá em cima, né? Dessa outra aqui. E vamos passar o isquinho no meio. Então, agora eu vou pintar pra vocês essa florzinha aqui. Então, nessa flor, eu usei o rosa. Que eu vou passar o rosa aqui, ó. Da parte do miolo pra fora. Solta bem a tinta. Então, passou, solta bem. Lembrando de quando for passar a tinta, passar sempre em círculo. Pra essa tinta entrar, penetrar no tecido. Pra não ficar acúmulo de tinta na superfície. Então, eu passei aqui. Vou passar um pouquinho de púrpura. Em volta do miolinho. Aqui, ó. Pode fazer umas voltinhas, assim. Um pouquinho de tinta. Você passa, ó. Não precisa ser redondinho, redondinho. Dá um movimento nessa flor. Esse miolinho aqui, ó. Tá vendo? Aí, você só solta. Aqui, entre as pétalazinhas, você pode tá marcando também. Depois que você passar o branco, essa... Esse púrpura que você passou, ele suaviza. Limpa o pincel e faz isso aqui, ó. Tira aquela marca do risco que aparece e suaviza bem. Aqui, eu vou passar um pouco de clareador, porque o meu clareador, ele tá com um glitter que dá um brilho na flor. Então, ele fica bonito com esse brilho. Ele não fica carregado, fica uma coisa discreta e fica bem bonito. Agora, com o branco, eu vou trabalhar o contorno. Lembrando que o branco é de um lado só, tá? Vou passar aqui. Aqui. Do outro lado. Fazendo um movimento no pincel. E aqui, ó. Então, aqui... Depois que passou o branquinho, isso avisa bem, né? E aqui, vamos passar assim. Deixa eu passar nessa pétala. Sempre que chega aqui, ó, do ladinho da pétala, você procura não emendar ela pra dar um movimento maior nessa flor. Senão, fica meio estranho, né? Então, você passa, ó. Então, dependendo da flor, vocês nunca, mas nunca passam o pincel reto. Você vai fazendo movimentos com o branco. Nunca deixa reto. Coloca a tinta pro lado de fora. E vem dando toques de... Vai deixando a tinta e depois vocês suavizam, tá? Porque senão fica muito estranho as florzinhas. Depois que fiz essa parte da flor, vamos fazer o miolinho. Vou passar o branquinho. E o branco você faz assim, ó. Aliás, o amarelinho. Eu passo o amarelo no meio, pode ser bastante amarelinho, todo batidinho, ó. Batidinho também pra... Pra dar uma forma mais bonita. Pode bater aqui do ladinho, não tem problema. Ó. Bateu do ladinho. Vai pegar o cerâmica. E vai fazer batidinho também. Aqui, ó. Com cerâmica, você vai bater aqui, ó. Vai colocando cerâmica, vai passando, ó. Um leve branquinho. Um leve branco. Deixa eu dar essa beleza. Agora sim, meninas. Vamos ao pássaro. Primeira coisa que vocês vão pintar num pássaro. Se vocês tiverem lá, é... As formas do passarinho, marcas... Então, aqui, ele tem uma marquinha que vem aqui, ó. Vem aqui. E chega nessa asinha. Então, essa é a parte de cima do pássaro. Primeira coisa que você vai fazer é pintar o bico. O bico do passarinho. Então, você vai lá. Um pouquinho de siena. Você vai passar aqui no bico do passarinho. Vai pegar um pincel fininho e vai passar o sépia no biquinho aqui, ó. Isso pra passar o sépia no biquinho. Vamos lá. É só detalhezinhos, então você tem que tomar cuidado com o biquinho dele. Aí você vai fazer a parte, você vai pintar a parte de baixo aqui. Então, você vai passar o branco. Então, deixa eu pegar um pincel. E nós vamos passar o branco aqui, ó. Nessa parte de baixo do pássaro, você vai passar o branquinho. Aqui tá a perninha dele, você passa um branquinho. Não tem problema passar assim. Depois você vem definindo. É só pra você marcar aonde você vai separar as asinhas, as peninhas dele. Então, passou o branco. Aqui nós precisamos definir bem o peitinho dele. Então, com o branco, eu vou marcar bem aqui o peito do pássaro, ó. O peitinho dele bem marcado. Lembrando que tinta de um lado só, tá? Aí eu preciso escurecer um pouquinho ali embaixo. Eu preciso dar um tom aqui. Então, eu posso usar um pouquinho de azul nessa parte aqui, ó. Pra ir separando as peninhas dele. Vou colocar um pouquinho mais de azul. Aqui, ó. Suaviza bem. Essa parte aqui do pássaro, ele tem um vermelho. Então, o que que você vai fazer? Você vai passar o vermelho tomate. Você passa o vermelho tomate aqui, ó. Só deixa de fora onde é o olhinho. E aqui, você só puxa assim. Não vai deixar marcado, tá? Então, você só puxa. De novo, aí o olhinho. De novo, pequenininho. Então, você só dá uma leve puxadinha aqui. Você não vai passar tinta aqui e marcar, não. Você só dá umas leves pinceladas no sentido aqui pra baixo, tá? E isso aqui. Aí, você vai pegar o vinho e vai dar uns tons de vinho pra escurecer ali, ó. Ó. Aqui. E o vinho, você não vai passar. Você vai colocar. Vai dar umas leves batidinhas aqui, ó. Leves, ó. Bem leve. Tente-se que pra pintar a gente precisa ter a leveza. Então, a gente tem que praticar essa leveza, tá bom? Então, aqui, olha. De baixo pra cima, eu vou fazer umas peninhas aqui. Ó. Vem com o vermelho, por cima. E vai marcando. Ó. Um pouquinho de branco. Você vai dar umas voltinhas aqui, ó. Reforçando. As penujinhas dele. Essa parte de cima do pássaro, eu vou usar um pouquinho de jacarandá. Aqui, eu vou fazer a cabeça dele aqui em cima. Então, pra fazer aqui a cabeça, eu vou usar um pincel menor, ó. Pra fazer essa pontinha da cabeça aqui, ó. Agora, a pepícia é um pouquinho maior. Agora, a pepícia é um pouquinho maior. Eu vou fazer aqui. E vou fazer aqui. Eu vou aqui no rabinho. Primeiro, essa parte de baixo do rabinho. O pincel maior. Olha. E uma pepícia. Outra, rapidinho. Um pouquinho mais aqui. Aqui você pode colocar um pouquinho de vinho também, misturando com o jacarandá, tá? Vou colocar um pouco de clareador, porque o meu clareador tá com glitter e eu quero dar um brilho no meu pássaro. Então, vou marcar aqui a asinha, vou suavizar bem e vou marcar com alguns detalhes. Aqui eu vou pôr um pouco um leve branco. Aqui. 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 Dá leve batidinha, como se fosse uma peludinha. E vamos colocar aqui mais um pouquinho de jacarandá para marcar, né? O rapinho. E a barriguinha. Esses passarinhos estão bem gordinhos, né? Bonitinhos. Estão bem alimentados. O olhinho. Aí você não precisa mexer demais, não. O pássaro você vai dar um tom nele. Sem pressa, com cuidado. O olhinho, eu vou pôr o branquinho aqui, olha. Eu bato um branquinho aqui. E vou colocar... O sépia. Vou fazer a bolinha do olhinho dele aqui, olha. Um brilho com o branco, bem pequenininho. Você pega o pincelzinho com o vermelho e dá uma... Uma realçada aqui perto dos olhinhos, olha. Como se fossem umas penugias. Como se estivessem maquiando os olhinhos do pássaro. Aí, meninas, é isso aí, olha. O passarinho, se você tem o risco dele, se você tem uma amostra de como ele é pintado, e vocês vão seguindo, assim, os tons, o que vai primeiro, sempre pintando o que está embaixo primeiro. E você vai, com paciência, delicadeza, você vai chegando lá. Sem pressa de terminar, para ficar um trabalho bonito. Aqui eu vou terminar aqui. Aqui eu pentei essa florzinha, tinha que ter pintado o galinho primeiro, mas está tudo bem. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem a demora para fazer os vídeos, é que eu estou com alguns projetos, que eu estou desenvolvendo e, às vezes, demora mesmo, não estar atendendo a vocês. Mas, estou aqui. Estou, assim, sempre que posso, estou aqui. Fazendo uma novidade para vocês. E, quando eu puder, eu vou estar postando mais vídeos aí para vocês. Aí, o acabamento fica por conta de vocês, tá? Fazer um acabamento legal. Às vezes, fica meio corrido. É isso aí, depois é só assinar e vender. Tá bom? Ah, é muito gostoso estar gravando esses vídeos para vocês. O que vocês precisarem, estarei aqui. Só me chamar na minha página e fazer as perguntas, ok? Beijinho no coração de vocês. Tchau, tchau.